E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo pra falar da fera de novo né rapaziada, Jean-Claire Todibault, é um jogador que a gente já trouxe vídeo dele já aqui no canal né, acho que não faz tanto tempo, acho que foi umas duas, três semanas que o nome dele começou a ser vinculado no Tottenham, claro depois da confirmação de que o seu principal alvo que era mesmo, era o Lloyd Kelly depois que ele veio a se lesionar né, uma lesão feia o Tottenham teve que mudar de percurso né, e foi atrás do Todibault cara, não tem como falar as coisas diferentes do que eu falei naquele vídeo né é um jogador que vai precisar ter a confiança do Possecogulo né, acreditar naquilo que o Possecogulo vai impor a ele, que talvez seja não ser um titular aqui no Tottenham né, um titular absoluto levando em consideração que a gente tem o Romero, titular indiscutível e o Vander vem, na minha opinião, mais jogador do que o Todibault e também titular absoluto só que a questão é que o Todibault, ele tem uma qualidade que talvez pra ficar no banco seja algo complicado né complicado pro jogador, porque assim, tem Sarrafpa muito mais, é jovem ainda e tá evoluindo muito, a verdade é essa e tem mais clubes atrás dele do que o Tottenham né o Tottenham tá fazendo essas investidas pelo Todibault naquela também de tá indo atrás de jogadores jovens né tá rejuvenescendo o seu elenco, é algo muito esperto o que o Possecogulo tá fazendo mas é a mesma coisa que eu disse naquele vídeo cara, eu não sei se trazer um jogador da qualidade do Todibault é uma boa na questão gestão de elenco né se um cara desse não ficar contente na reserva às vezes pode começar aquelas panelinhas né famosas dentro do futebol e às vezes você acaba contaminando um elenco o que o que não é legal é por isso que eu falo que se sair essa transferência mesmo é quem vai ter que colocar ordem nas coisas é o Possecogulo e isso é algo que ele já veio fazendo nessa própria janela de transferências né conversando com os jogadores antes de os contratarem né isso é algo muito legal por parte de um técnico né vale ressaltar que não é todos os técnicos que fazem isso e isso é mais uma das qualidades do Possecogulo se ele conseguir convencer o Todibault falar qual que vai ser o papel dele no elenco do Tottenham aí eu acho que é 100% ok até porque tem Manchester United interessado no jogador né comparado ao time do Manchester United hoje em dia é o Todibu como zagueiro entraria como titular fácil ali né aqui já não é bem assim se você tiver o Romero e o Vanderwein saudável então acho que tudo nessa transferência aqui depende de uma boa conversa para as coisas se saírem bem explicar que a função dele vai ser para vir como um zagueiro para repor elenco se ele tiver de ok para isso aí é uma baita de uma transferência porque é um jogador que tem muita qualidade mas se ele não tiver de ok em ficar no banco em vários jogos né em vários jogos a verdade é essa aí pode não ser algo legal para a gestão do elenco isso é uma coisa que eu defendo muito de mim e é uma opinião própria né você trazer muitos jogadores bons e ter que deixar a maioria deles na reserva em tese isso é bom porque você tem um elenco qualificado mas é ruim se o jogador não se contentar em ficar na reserva né aí que começam os problemas mas como o nosso técnico é o Postecoglu ele é um cara que sabe gerir elenco talvez eu fique um pouco mais tranquilo né se ele convencer o Todibo disso né e é como vocês viram pela thumb a informação é essa o Tottenham já teve as primeiras conversas com o jogador e ainda continua a ter né e pelo que eu estou vendo a opção mais clara para esse momento é o Todibo é o Todibo né então assim não está vinculando mais nenhum nome além do Todibo a TNT Sports postou mais um jogador zagueiro que está no radar do Tottenham deixa eu ver se eu pego aqui para falar para vocês mas é o zagueiro do Benfica eu acho que muitos comentários que me fugiu o nome agora deixa eu ver se eu acho aqui o Morato isso mesmo o Morato do Benfica né só que o Benfica não está disposto a vender ele não está rapaziada ele é o zagueiro né o zagueiro brasileiro é o ótimo jogador mas o Tottenham poderia pensar em fazer uma oferta para ele na verdade gostaria de fazer mas a questão é que o Benfica não quer o Benfica não quer vender vendo por esse lado qual seria melhor Todibo ou Morato eu acho que o Morato seria melhor acho que ele seria melhor porque viria sem toda aquela panca para ser titular né meio que conquistaria o espaço dele dentro do clube né viria para isso mas isso são informações que a gente tem que aguardar rapaziada tem que aguardar se saem mais informações concretas sobre o Morato também que é um zagueiro que está ligado eu volto a trazer aqui para vocês mas não mais é isso rapaziada não tem muito mais o que dizer vamos analisar vamos analisar as notícias que vão aparecendo nos próximos dias eu vou estar trazendo aqui para vocês não mais é isso espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like que é muito importante para a gente continuar crescendo cada vez mais até a próxima e fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma